Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dividir uma receita com vocês, uma receita de família que eu faço todo final de ano. Sabe nas festas de ceia, de ano novo? É um rocambole recheado com baba de moça e muitos morangos. Gente o sabor fica incrível, sempre faz aquele sucesso que está presente em todas as festas aqui em casa. E hoje eu quero que você aprenda aqui tudinho para fazer na sua ceia também. Apesar que eu falo de final de ano, mas é uma receita que combina para qualquer ocasião também. Então se você já gostou da sugestão, deixa aí o like, já vai separando tudo aí e vamos começar a receita que tem muita dica para você. A gente começa aqui fazendo o recheio da baba de moça, com uma caixinha de leite condensado na panela, as gemas passadas pela peneira e uma garrafinha de leite de coco. Antes de acender o fogo a gente dá uma misturadinha aqui, olha que cor bonita. E aqui a gente vai agora acender o fogo bem baixo e vai mexer sem parar até engrossar esse creme aqui. O importante é você fazer no fogo bem baixo, sem pressa, porque para não correr o risco de talhar aqui o creme. Olha só como o creme já engrossou. Depois que ele esfriar ele vai ganhar mais consistência. Aqui já está pronto o nosso creme baba de moça. Eu vou apagar o fogo e a gente vai colocar aqui numa outra vasilha para esfriar mais rápido. E a gente deixa sempre esfriando com um plástico bem grudadinho aqui no creme, bem encostadinho aqui para não formar película. Enquanto a gente deixa esfriando, vamos partir para a próxima etapa. Para fazer a massa de rocambole, a gente vai precisar aqui das claras. Importante que elas estejam em temperatura ambiente. Aqui eu vou bater até o ponto de neve. As claras ficaram bem batidas, a gente vai agora acrescentando as gemas uma a uma e vai continuar batendo. Incorporou bastante ar, está bem aeradinho assim, a gente vai acrescentando o açúcar de pouquinho em pouquinho e continue batendo também. Agora a essência de baunilha para dar um aroma. E farinha de trigo a gente vai fazer do mesmo jeito também, de pouquinho em pouquinho. Pronto, nossa massa pronta. Olha como ela fica bem aerada. E essa massa de rocambole a gente não coloca fermento, é assim mesmo. São as claras batidas em neve aqui, desse modo é que fazem com que a massa fique bem macia. Para assar essa massa, eu vou usar essa forma no tamanho de 40 cm por 30 cm. Eu untei com manteiga e forrei com papel manteiga. Uma dica importante, deixa essa bordinha aqui na lateral. Vou te explicar depois porque. Agora a gente já vem despejando aqui a massa. E aí você vem aqui com a espátula e vai esticando aqui ó. Agora a gente já pode levar para o forno. O forno já está pré-aquecido a 180 graus, vai ficar por cerca de uns 15, 20 minutos. O importante é que ele deixe douradinho por cima, mas não deixa douradinho mais não, tá? É só um pouquinho. Essa massa ela é bem fininha, ela assa rápido, tá? Enquanto a nossa massa vai assando, já aproveita para se inscrever aqui no canal. E é de graça, né Jorge? Tá, só apertar o botão vermelho. É isso mesmo. Então já aproveita também ó, clica no sininho. Então aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa o sininho e receba todas as notificações, as receitas, receitas gostosas para você fazer todas elas em casa. Nossa, nossa, já assou. Olha como ela está linda, ó Jorge. Douradinha, ó super, super macia. Agora vamos partir para a montagem desse rocambole, que eu estou ansiosa para provar. Bom, já vou começar com dica. A gente vai retirar aqui a bordinha, a lateral aqui da forma, porque ela é uma parte que resseca um pouco mais e se você deixar essa parte mais seca, na hora de você enrolar, ela vai quebrar o rocambole, tá? Então fica a dica aí. Outra dica também é você já soltar um pouquinho aqui ó, na lateral da massa, tá vendo? Olha como ele é isso aí. Isso aí. Aqui o recheio olha ele já esfriou e a gente vai colocando de colheradas aqui ó, para facilitar na hora da gente espalhar bem o recheio. Bom, agora a gente vem aqui ó, espalhando, a gente faz com uma espátula que fica bem mais fácil. A camada ela é fina, tá? Não é muito grossa não. Vai levando para onde precisa. Lembrando sempre que a gente deixa uma parte aqui ó, do lado sem o recheio, tá? Bom, agora moranguinhos picadinhos, bem vermelhos e gostosos. A gente vai colocando aqui e vai espalhando. A gente usa aqui o próprio papel manteiga e vem enrolando ó, usa ele como base ó, de apoio para você enrolando e apertando. Tira o papel manteiga, enrola mais um pouco. Tudo enroladinho a gente vai fazer assim ó, vai deixar enrolado, aperta bem aqui ó, para ele ficar bem certinho e redondinho e a gente vai deixar descansando aqui ó, só por uns 15 minutinhos. A gente vai levar para a geladeira e daqui a pouco a gente vai começar a decoração desse rocambole lindo. Bom gente, agora a gente vai bater aqui ó, o chantilly. O chantilly tem que estar bem gelado. Bom, aqui agora a gente vai bater tudo muito bem até ficar o ponto de chantilly. Bom gente ó, já ficou bem firminho aqui, agora a gente vai colocar em uma manga de confeitar. Eu vou fazer com o bico 1M da Wilton, mas pode ser qualquer bico que você tiver aí na sua casa tá. Vou deixar aqui reservadinho e vamos pegar o rocambole. Bom ó, o rocambole já descansou aqui ó, e a gente vai colocar agora no trato. Vou usar um salva-bolo só para facilitar aqui na hora de pegar, porque ele está super macio. Aqui nas laterais veja que ela fica assim, não fica tão bonitinha né, então a gente vai fazer um cortezinho aqui, só por estética tá, só para ficar bonito. Bom, agora meus amores ó, é só você vir confeitando aqui por cima e vai decorando assim, deixando ele bem bonito. Bom, aqui no topo do rocambole eu vou colocar uns moranguinhos ó, para decorar, bem bonitinho aqui. Olha só meus amores, que belezura, olha que lindo. Prontinho para a gente servir, cortar uma fatia. Então chega pertinho Jorge, vamos mostrar a fatia aqui para você. Música E aí amores, servidos também? Gente, mas essa fatia está pedindo para ser provada, meu Deus do céu. Vocês não fazem ideia de como essa massa está macia, para tudo. Gente, que incrível. Que bolo gostoso, quer dizer, rocambole né. Gente, o recheio ele fica incrível, não fica com sabor assim, característico de ovo. O morango aqui dá aquela equilibrada no sabor também. E o chantilly aqui, além de decorar super bem aqui, dá um sabor muito gostoso. Olha, difícil parar de comer. Bom gente, agora quero saber de você, gostou da receita? Pode compartilhar aí com a sua amiga, sua amiga confeiteira, com a família. Garantir esses rocambole aqui para festas de final de ano, vai ficar incrível a sua mesa. Vai ser sucesso garantido. Bom gente, amei muito a sua companhia por aqui. Aquele beijo super especial no coração. A gente se vê logo, logo no próximo vídeo. Então até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho